Fala meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês um vídeo que vai te ajudar muito no início da sua jornada de The Witcher 3 É isso mesmo, hoje eu vou estar ensinando vocês como pegar as duas espadas do set da víbora A espada de prata e também a espada de aço Elas são as duas melhores espadas para início de jogo Elas te permitem jogar por um bom tempo utilizando elas até que apareçam outras espadas que valham a pena Espero que vocês gostem do vídeo, dito isso então vamos ao guia Galera, primeiro a gente vai pegar o diagrama da espada de prata da víbora Então a gente está aqui em Pomar Branco Aqui em Pomar Branco vai ter esse cemitério de Pomar Branco E é pra lá que a gente vai Então você vai vir até o cemitério Tem que tomar cuidado porque aqui tem uma aparição Você pode passar correndo, aperta o X Que o Gerald corre Você já desce aqui Então você passou correndo, chegou aqui Está tudo um pouco escuro Se você quiser é só chegar pertinho de uma dessas paredes E aí você consegue acendê-las para ficar um pouco mais claro E aqui logo na direita da entrada você vai ver um corpo estendido Aqui no cantinho está vendo que tem uma bolsa Você vai conseguir pegar o diagrama da espada de prata Do set da víbora E com esse diagrama você pode vir aqui no mapa do mundo Você vai levar esse diagrama Esse ferreiro aqui da guarnição Nilfgaardiana ele constrói para você Mas para isso você precisa ter um material Então você vem em glossário Criação de itens Aperta o triângulo aqui Espada de prata Vai estar aqui a espada de prata da víbora Aí você vai precisar desses materiais Chegando lá mais próximo ao fim do vídeo Eu vou dar uma dica aí Referente a esses materiais que você vai precisar para construir a espada Mas antes disso agora vamos para a espada de aço do set da víbora Que é a segunda espada desse vídeo Aí depois a gente vai lá para o ferreiro E eu dou algumas dicas aí referentes a esses itens A segunda espada a gente vai conseguir aqui Tem aqui a vila saqueada Aí você vem seguindo essa estrada aqui Chega até a ponte Você até pode passar da ponte Chega nessa encruzilhada aqui Vem direto Aí você vai ver esse local aqui Fica logo ao lado Um bloquinho Logo ao lado desse outro aqui Com tijolos vermelhos Chegando nesse local Você vai avistar exatamente Essa parte aqui Que é uma parede caída Que vai possibilitar que a gente suba Aperta a bolinha Que você vai dar os pulos necessários Pulou aqui Aqui quando você chegar vai ter Alguns caras que você vai ter que enfrentar Enfrentando eles Você limpa o local E aí você pode vir até aqui E aqui você vai pegar Nesse baú aqui especificamente Vai ter o diagrama Da espada de aço da víbora Então a gente vai até lá No ferreiro agora Que faz essas espadas Para vocês entenderem Aqui estamos então Em Pomar Branco Ainda na guarnição Unifo Gardiana Você vem para cá Na parte de cima Vai ter um ferreiro Um armeiro Que entende Que entende esses diagramas E consegue fazer essas espadas Deixa eu ver o que você tem Aí você aperta a bolinha E volta aqui Criação de itens Criação de itens Beleza Para a criação das espadas Vocês vão ver que tem Precisa de tira de couro Lingote de prata Pó de esmeralda Esses dois aqui São os mais raros Normalmente em Pomar Branco Você já consegue Os pontos de interrogações Normalmente vão ter Materiais interessantes Aí Em alguns deles Você vai conseguir Prata Você vai conseguir O pó de esmeralda Essa ponte aqui É interessante Por exemplo Essa ponte De contrabandista Logo abaixo dela Tem várias coisas Que você pode pegar Tem uns baús Umas caixas Debaixo dela Que você pega já Recomendo que vocês Aqui em Pomar Branco Visitem todas essas casas Vão pegando todos os itens Se eu não me engano Tem uma casinha Onde você luta Com o grifo Que é tipo Um celeiro lá Aquele celeiro Lá por perto Se eu não me engano Também tem pó de esmeralda Eu não lembro exatamente Mas o conselho Que eu dou pra vocês É irem varrendo Essas casinhas Todas Aqui de Pomar Branco Que tem bastante Do material também Que você vai precisar Aí para fazer As espadas Mas o material De Pomar Branco Normalmente já é o suficiente Só ir visitando As interrogações Matando os monstros E tudo mais E aí outra dica Que eu posso dar pra vocês Aqui no ferreiro É referente Aos materiais Aqui ó Criação de itens Você tem a parte Desmontar também Por exemplo Supondo que você Pegou alguma espada De prata Não vá fazer isso Com a sua Mas aqui ó Você já consegue Desmontando algumas espadas Consegue tiras de couro Lingote prata Pó de esmeralda Essa aqui A gente não vai fazer Porque ela já é A da vívora Que eu mesmo já fiz Mas você já consegue Alguns desses materiais E aí tem a parte aqui De criação de itens Também Que pode te ajudar Se você não tem uma coisa Você pode ter outra Então o lingote de aço Você vai precisar De minério de ferro Mais carvão Lingote de prata Você tem a receita Aqui que Com dois minérios De prata refinado Você faz um Tá vendo E também tem como fazer Utilizando a prata pura Desmontando alguns itens Você consegue a prata pura Você consegue também Com certa facilidade Um pouco mais de facilidade O minério de prata refinado Não sei se tem a receita Para o minério de prata refinado Tem também Se você tiver a prata pura A cada cinco Pratas Você consegue fazer Um minério de prata Aqui refinado Então supondo Que você já tem Um minério de prata refinado Só falta outro Para fazer ali O lingote de prata Aí você vem cá E constrói Basicamente é isso E eu espero Que esse vídeo Tenha ajudado vocês Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam de avaliar Deixando o seu like O seu dislike Se não gostou Deixem aí nos comentários Um feedback também Eu agradeço demais Para continuar acompanhando O conteúdo também Guias Que eu gosto bastante De produzir guias Se inscreva aí no canal Assine o sininho Das notificações Para poder receber A notificação Dos próximos vídeos Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu Tchau